Oi, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! A Nália voltou! Se você ainda não viu o vídeo que a gente gravou falando sobre como viajar barato pela Europa, clica aqui no card, vai ver porque tá cheio de dicas muito, muito, muito boas. E hoje, porque a Nália é prof de inglês, eu convidei ela pra gente fazer um vídeo sobre inglês pra viajar, conversar um pouquinho sobre a relação entre as duas coisas e também ver se ela pode nos ajudar aí com algumas dicas. Será, amiga? Vai dar certo. Vai dar tudo certo. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreva no canal se você ainda não tá inscrito e nos siga nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. Vamos às dicas. A primeira pergunta que eu recebo o tempo inteiro, nos comentários dos vídeos, nas DMs, é a seguinte. Dá pra viajar sem falar inglês? Dá e não dá. Na verdade, eu sempre falo que tudo é possível. Eu não tinha dia pra viajar e viajava, inclusive, é o outro vídeo que a gente tava falando. Mas, assim, eu acho que é muito sobre um alinhamento de expectativas. Quando você pensa assim, eu vou viajar, mas eu não falo inglês, o Olê tá muito com tradutor e tudo mais, você tem que ir já sabendo que talvez você vá se expor a algumas situações, de algumas pessoas falarem com você e você não entender, de você ter uma necessidade ali que fuja da culpa, ou de você ficar sem internet por algum momento e não ter. Eu acho que é mais de um alinhamento de expectativa. Dá pra viajar sem inglês? Dá. Claro que dá. A gente hoje em dia tem internet, dá pra se virar. Mas você precisa ir sabendo que você vai se colocar em algumas situações que talvez sejam um pouco desagradáveis, né? Desagradáveis, pode ser que seja um pouco frustrante de, tipo... Sei lá, às vezes você é uma pessoa introvertida, um pouco mais tímida, então vai ser um desafio cada vez que você precisar falar com alguém, pedir uma informação, porque você já vai estar, tipo, tímido de falar com um desconhecido, mas ainda em outro idioma que você não domina. Eu acho que tem a ver com você se perguntar mesmo, tipo... Tô disposto, disposta a passar por isso agora? Será que eu não deveria aprender um pouco mais antes de fazer essa viagem? Ou viajar com alguém que saiba, sabe? Pra você realmente não sentir que a experiência não foi tão boa por causa disso. Ou você tem isso muito certo na sua cabeça, que, tipo, isso vai ser uma realidade. Ah, tudo bem, esse é o momento que eu tenho pra viajar, vai ser ótimo, vou me virar, não me importo. Mas se você, talvez, tipo, não lidar muito bem com isso, pode ser que mine um pouco a experiência, né? Sim. Algumas dicas práticas é ter sempre um chip de internet com você, pra você sempre usar o tradutor, usar realmente o tradutor a hora que você quiser. Dentro do Google Tradutor você pode usar, inclusive, a câmera. Eu faço isso aqui na Alemanha, porque eu, às vezes, não entendo os rótulos das comidas no supermercado. Eu tenho medo que tenha leite, ovo, sei lá, qualquer coisa que eu não coma, e aí eu meto lá um tradutor e funciona. Eu acho que quando você, tipo, precisar resolver as coisas um pouco sozinho, você vai ter ali um tempo, vai se tirar um tempo maior pra tentar traduzir uma placa, um menu, uma coisa assim. Mas onde o bicho pega mesmo é quando você tem que fazer uma troca de conversas, um diálogo com alguém. E quando a gente pensa numa viagem, assim, a gente pensa que em diversos momentos a gente vai encontrar pessoas pra pedir informação, ou pra resolver alguma coisa. O primeiro passo é no aeroporto. Quando você tá no Brasil, você ainda consegue falar português. Mas aí você chega no destino, vamos supor, chega na Europa pra uma conexão ali em Amsterdã. Uma dica prática, assim, como é que as pessoas podem se virar nesse momento? O que elas podem esperar ouvir? E o que elas devem esperar que precisam responder também, amiga? Eu acho que tem uma listinha de coisas que são bem comuns, assim, normalmente nesse lance de imigração. As perguntas são bem de praxe, né, são bem repetidas. Então, normalmente, a primeira coisa que eles vão perguntar é Can I see your passport, please? Eles querem ver o seu passaporte, ver o seu documento. Essa é uma pergunta que sempre acaba acontecendo. Outra coisa também que eles podem perguntar, vai mudar a estrutura da pergunta, mas normalmente duas palavras vão ser comuns, que é a questão de business or tourism. Eles querem saber, por exemplo, do seu purpose, da sua intenção de viagem, né? Então, eles podem perguntar Are you here for business or are you here for tourism? Depende. Ou eles podem perguntar What's the purpose of your visit? What's the purpose of your trip, né? Eles querem saber qual o propósito da sua viagem. E aí você, naturalmente, você responde tourism. Se for, por exemplo, em relação ao turismo. Estudos, se você estiver indo pra estudar ou... Aí vai depender muito do que você tá buscando. Uma outra pergunta que costumam bastante fazer é, por exemplo, principalmente se você tá vindo pra turismo. Então, veio... Imagine aí que a minha mãe falou. Você veio pra Amsterdã? Veio pra Paris? Vai passar X dias. Então, eles vão perguntar Where are you staying? Né? De onde você vai ficar, né? E aí você vai falar hotel. E aí você pode mostrar. Você tem ali um endereço do hotel também. Isso é um lance de imigração. Tenha sempre a reserva ali junto com o endereço do hotel. Porque aí você já, tipo, só... Às vezes dá pra ela, ela já consegue entender aonde que você vai ficar, por quanto tempo e tal, né? E uma última pergunta também que é bem comum é How long are you staying? How long? O que a pessoa quer saber? Qual a duração? Quanto tempo. Quanto tempo você vai ficar ali naquele destino? E você vai responder. Two days, three days, four days a week? Pode ser que ela peça ou não a passagem de volta, né? Uma coisa que eu faço pra, às vezes, você evitar precisar, tipo, falar mil coisas que você tá nervoso? É. Separa o passaporte e entrega só o passaporte. E aí depois, se ela pedir qualquer outra coisa, você tem a comprovante da passagem de volta, impresso bonitinho, a reserva do hotel, e às vezes, tipo, se você tá indo pro intercâmbio, a carta da escola. São três folhas ali impressas que, tipo, já vai dizer tudo pra ela que ela tá precisando. E você também pode ser que tire um peso ali de, meu Deus do céu, é agora? Será que eu vou ser deportado? Não, você não vai. Beleza. Saiu do aeroporto, quer pegar um transporte público. Ai, meu Deus. E aí? Essa parte, eu acho que dá pra você se virar bastante com a internet, se você não falar e tudo mais. Google Maps. Maravilhoso. É, Google Maps. Normalmente, você consegue comprar os tickets nas maquininhas, né? E aí, normalmente, pelo menos aqui na Europa, a maioria das maquininhas tem seleção de diferentes idiomas. Você vai poder selecionar ali, tem muitas que tem espanhol, inglês. Às vezes, até um português de Portugal. Mas, se você tiver que ir diretamente até um balcão pra comprar, pra falar com uma pessoa, tem uma frasezinha que eu sempre falo que ela serve até pro próximo tópico que a gente vai falar, que é o Can I have? Guarda essa. Se tem uma coisa que você tem que guardar desse vídeo, é essa frase. Can I have? Se você chega em um balcão, você vai pedir um ticket, alguma coisa desse gênero, um bilhete, né, de transporte, Can I have? É como se você estivesse virando pra você e falar, Ah, eu posso ter. E aí, o que você vai colocar depois desse Can I have? É o que você quer. E é uma maneira que é educada, não chega a ser extremamente formal, é uma maneira normal, falada no dia a dia, que em Berlim a gente usa bastante. E que é educada, de você chegar e falar, e que é fácil de lembrar, né? Então, Can I have? E eu gosto sempre de falar Please no final, porque eu sempre acho que isso é importante. A gente tem diferentes tipos de ticket, né? Então, por exemplo, quando você viaja aqui, você tem o Daily Ticket, que é aquele ticket que vai valer por 24 horas. Você tem o Weekly Ticket, que é aquele ticket que vai valer por uma semana. One Way or One Trip. Às vezes você tem o Round Ticket, que é quando você vai do ponto A pro ponto B e volta pro mesmo ponto. Can I have a daily ticket, please? E aí, chegando no hotel, você tem uma reserva, ou no hostel, ou no Airbnb. E aí, como é que faz? Quando você chega, normalmente a primeira coisa que você vai falar é Hello, né? Good morning, dependendo do horário do dia. Você vai falar, I have a reservation. E aí, você vai falar, por exemplo, o seu nome, pra quando é. Então, por exemplo, I have a reservation for today. My name is Annalia. Funciona muito bem. Entrega seu passaporte ali, que normalmente eles sempre querem dar uma conferida no seu documento. Vai ser mais do que o suficiente. Isso já funciona bastante. Tipo, I have a reservation for today. My name is Annalia. E aí, na sua reserva lá, você já colocou todas as informações. Ai, Annalia, se foi eu e o fulano. Normalmente, a reserva tá no nome de uma pessoa. Então, é tranquilo. I have a reservation for today. My name is Annalia. Here is my passport. Já funciona. Show. E no restaurante? Então, no restaurante, esse é o grande desafio pra muita gente, né? Primeiro ponto. O can I have, que eu comentei com vocês lá sobre o ticket, ele vai voltar aqui, que eu falei pra vocês que ele é poderoso pra um monte de coisa. Então, assim, aqui na Europa, é muito hábito. Você não chega num restaurante e só senta na mesa que você quer. Principalmente agora com as regras do Covid, que você tem que mostrar o seu passe sanitário e tudo mais. Então, quando você chega, novamente, você vai até um garçom. E aí, você vai falar pra quantas pessoas é que você quer uma mesa ou quantas pessoas que estão ali. Então, se tô eu e a mim, você chega e você fala pro garçom Can I have a table for two, please? Can I have? E o que que eu quero agora? Uma table, uma mesa, pra dois, please. Então, lembra. Can I have? Tracinho, please. O que que eu quero agora? Uma table for two. Can I have a table for two, please? E aí, você consegue sua mesa. Entrou no restaurante, quer ver o menu, por exemplo, por algum motivo não tava lá na mesa o cardápio, né? Can I have the menu, please? Can I have the menu, please? E aí, você tem o seu menu. Olhei o menu, falei o menu, escolhi o que eu quero comer, o que eu quero beber. Então, por exemplo, eu quero uma carbonara ou eu quero, sei lá, um hamburger. Então, você fala Can I have? E aí, de novo aqui, o que você quer, please. Então, Can I have é maravilhoso. É maravilhoso. Você pode usar o tempo inteiro Can I have. É. Então, pra começar, por exemplo, o que a gente pediria aqui é uma beer, né? É. Então, Can I have a beer, please? Esse já funciona pra bebida. Funciona pra comida também. Então, escolhi meu prato, escolhi o que eu vou comer. Can I have a margarita pizza, please? Can I have a... E aí, o que você quer? Margarita pizza, please? E aí, depois que você come, você vai o quê? Pagar. Pagar. Tem que pagar. Infelizmente, em euros. Em euros. Eu vou dar só uma dica pra você. Como é que começa a frase? Can I have... Tarará, please. Mesma coisa, tá? Agora você quer a conta. Então, você tem duas maneiras de falar, certo? A gente tem check, que é a mais universal, digamos assim. E a gente tem bill também, que também seria uma forma. Porém, bill é uma coisa um pouco mais usada, por exemplo, na Inglaterra e tudo mais. Então, o check, eu enxergo como mais universal. Mais universal, é. Então, Can I have the check, please? Maravilhoso. Eu acho que as pessoas podem comentar aqui embaixo também uma frase com can I have. Aí já pra ir treinando, seria sensacional, porque não tem como agora esquecer depois desse vídeo. Só que assim, além disso, né, você tem que ter noção de que massa, você vai conseguir, tipo, se comunicar ali de uma forma básica. Você tem que prestar atenção muito no que as pessoas vão te responder também, depois que você pergunta. Então, pode ser que você mande um Can I have a hamburger? E aí, a moça pergunte qual que é o tipo do hambúrguer? Ou, qual que é o tipo da carne? Ou coisas assim. E aí, tipo, tenta, às vezes, apontar no menu também, já é algo que vai te ajudar nesse, tipo, nesse diálogo que você vai ter depois de fazer a pergunta. Mas, sem sombra de dúvidas, algumas coisinhas vão se perdendo no meio do caminho e você tem que ter isso em mente. Tá tudo bem. Outras coisas é que pode ser que quando é o assunto mais pro social, então, tipo, fazer novos amigos que falam, que tem o inglês como o idioma principal ou, mesmo que não tenham, não falem em inglês, tipo, sei lá, sejam franceses, mas falem em inglês. Enfim, vai ser um pouco mais difícil pra você manter essas relações, criar umas conexões, você pode encontrar brasileiro em todo lugar do mundo, vai encontrar, porque brasileiro está em todo lugar, portugueses também, você pode fazer amizade, mas a galera que vai falar inglês vai ser um pouco mais difícil, você pode se sentir mais intimidado, enfim, é só ter isso mesmo em mente. Mas, lembrar também que, assim, às vezes, falta três meses pra sua viagem, quatro meses, um ano pro seu intercâmbio, não sei, e tem algo que você pode começar fazendo desde agora, sabe? Tipo assim, não é nunca tá muito tarde, eu já tenho tal idade, eu não consigo, eu acho que às vezes a gente cria esses monstrinhos pra nos auto-sabotar mesmo e que nunca é tarde pra você começar a aprender. Tipo assim, cara, o tanto que você estudar em três meses vai ser algo que você estudou em três meses muito melhor do que se você não tivesse estudado nada durante esse período, sabe? Então, o que você acha disso, amiga? É, eu acho que é bem isso, tipo, para pra pensar, por exemplo, você já aprendeu alguma coisa assistindo esse vídeo, imagina, tipo, se você tem dois, três meses, eu entendo que é um período curto, a gente sabe que o processo de aprender o idioma leva mais tempo, mas eu acho válido de você tentar aprender ele naquele tempo, com certeza você vai conseguir absorver alguma coisa que vai te ajudar a tornar a sua experiência muito mais tranquila. Tem um monte de coisas, né, como você colocar o inglês mais no seu dia a dia, tentar ver vídeos no YouTube também dando várias dicas de inglês, segue a Nália, ela tem um monte de conteúdo bom lá também, inclusive ela é professora, se vocês precisarem de uma professora particular. Sim, e eu tenho bastante conteúdo relacionado a, tipo, como você pode estudar sozinho, como estudar na internet também, que eu sei que às vezes a pessoa tem ali que nem a minha estava falando, um período curto, mas qualquer movimento que você faz, qualquer estudo que você comece a fazer, já vai ser algo muito válido, se comparado a, tipo, você não está fazendo nada durante esse período para, tipo, realmente te ajudar nisso, assim. Acho que inglês é um negócio que cada vez mais a gente precisa se aprofundar, e evoluir e melhorar e ter pelo menos uma base, porque isso não só nos ajuda de forma pessoal, profissional e tal, mas, tipo, amplia a visão de mundo que a gente tem, a gente se sente mais, tipo, confortável para falar com diferentes pessoas, para viajar, eu acho que é um dos pontos mais interessantes disso tudo, então, é isso, né? Show! Ai, muito obrigada! Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado. E qual vai ser o emoji do vídeo para comentar aqui embaixo? Pode ser um aviãozinho, um aviãozinho, pode ser? Pode, pode ser um aviãozinho. Um aviãozinho para você já preparar e ir para esses sonhos de viajar. Vai mentalizando. Pensa sempre, tipo, inglês, às vezes a gente pensa como uma coisa, ai meu Deus, mas é uma ferramenta, é uma ferramenta para você viver seus sonhos, a gente está aqui, a gente mora em Berlim, a gente estuda em inglês, a gente faz um mestrado em inglês, inglês abriu muitas portas para mim, tipo, eu estou aqui em Berlim, trabalho com uma empresa da Irlanda em inglês, estudo um mestrado em inglês, sabe, minha vida se pautou muito em cima disso, eu tive muito mais oportunidades quando eu pude falar o idioma, eu falo isso de coração mesmo, assim, porque é como se fosse assim, eu não sei tu, mas eu enxergo, tipo assim, tem um mundo até aqui em português, quando você adiciona uma língua, parece que seu mundo vai assim, independente da língua. Para qualquer coisa, para entretenimento, para tudo, assim, para você estudar mesmo, realmente, tipo, não vai só nas fontes do português, você consegue ir muito mais além, porque, né, tem muita gente falando inglês e cada vez mais, então, de fato, amplia, amplia, tipo, visão de mundo de forma geral, assim, é muito, muito bom. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, não esqueça de se inscrever no canal se você não está inscrito, deixa um like nesse vídeo, comenta, então, um aviãozinho, e espero que não esqueça do Can I Have. Can I Have Your Life, please? É isso. Um beijo, até a próxima.